Olá, meu nome é Pedro Pires e hoje venho aqui fazer um vídeo sobre a Ad Hit Profits. Várias pessoas me têm questionado o que é a Ad Hit Profits, sobre o que é que se trata, se é uma empresa séria, se não é uma empresa séria, se dá para ganhar dinheiro, se não dá para ganhar dinheiro, enfim, uma data de questões que todas as pessoas colocam sempre quando se tratam de novos negócios. A realidade é esta, tratando-se de um novo negócio, tratando-se de um negócio online, o conselho que eu deixo ficar sempre é nunca investir mais do que aquilo que se sinta confortável de poder perder. Porquê? Porque, como todos nós sabemos, todo e qualquer negócio, seja ele online, seja ele offline, offline entenda-se por uma loja comercial, por exemplo, um negócio tradicional, todo e qualquer negócio só existe enquanto o administrador assim o entender. Existem imensos negócios por aí fora que existem há vários anos. Uns funcionam perfeitamente, outros menos bem. Contudo, eles vão funcionando. O facto do negócio é continuar a existir ou ter presença online, nem sempre é o suficiente. Porque, na prática, o que nós todos buscamos é um rendimento adicional. Ou seja, poder ganhar mais algum do que aquilo que nós já ganhamos no nosso trabalho tradicional. Por isso, o meu conselho passa sempre por buscar diversos diversos ou diversas fontes de rendimento e aplicar um bocadinho em cada lado, para que tenhamos um bocadinho em cada lado. E, no caso de alguma das oportunidades, deixar de pagar, temos sempre outras oportunidades onde podemos obter rendimentos. Na maioria dos casos, ou a maioria dos negócios online que nós vivemos tem rentabilidades altíssimas por dia. O que estão em vigor durante 20, 30, 40, 50 dias. Se fizermos bem as contas, o rendimento é qualquer coisa fenomenal. Só que, de onde é que vêm esses negócios ou esses rendimentos? Normalmente, trata-se de HIPs. H-Y-I-P. Ou seja, High Yield Investment Programs. Na maioria dos casos, todos estes negócios dão rendimento a quem se junta, enquanto entrarem pessoas. Enquanto houver sangue novo. Quando deixar de haver sangue novo, deixa de haver rendimento. E o administrador, se tiver com uma, claro que está garantidamente, com uma parcela positiva, deixa de pagar aos novos membros. E é assim que acontece na maioria dos casos. No caso da Edit Profit, nós vemos esta página de entrada. A página de entrada não tem muito boa aparência, diga-se de passagem. Portanto, não é daquelas coisas que nós olhamos e dizemos, epá, este negócio deve ser fantástico. Não. Simplesmente é uma página super simples, com uma aparência, direi, mais ou menos cuidada. Não, nem muito boa, nem menos boa. É medíocre. O que acontece é que nós temos aqui imensos espaços publicitários. Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deste lado temos outros dez. E depois temos aqui este espaço publicitário. O que acontece é que para este espaço publicitário estar ocupado, é preciso pagar. E é precisamente do pagamento destes espaços publicitários que são divididos os lucros. O dono desta empresa, que é o Charles Scoville, está aqui no Facebook. Portanto, ele dá a cara, Charles Scoville. Eu pedi-lhe amizade e ele aceitou. Entendeu que estava na hora de partilhar ou criar um negócio de partilha de lucros. E foi precisamente isso que ele fez. Foi criar um espaço publicitário. No fundo é como uma página de classificados num jornal tradicional. Em que nós para estarmos lá presentes temos de pagar. E foi precisamente isso que o Charles fez. Criou então a Edit Profits. Em que tem todos estes espaços publicitários. Mas ainda outros para além destes. Que para estar aqui presente é preciso pagar. Ao receber este pagamento, ele vai partilhar com todos os membros. Esta partilha é feita de 30 em 30 minutos. Não existe um valor específico. Mas podemos acompanhar esta evolução. Então vamos ver o back office. Fazemos então o login. Clicando aqui. Se for para fazer o registro. Clicam em sign up. E seguem todos os passos para concluir o registro. Sign in. Como eu já estou registado. Coloco então o meu username. A minha password. Este código que aparece aqui. E log in. E pede-me uma segunda password. Porque eu pedi. Para que fosse uma maior segurança. Ter a segunda palavra pass ativa. E eu já lhe mostro como. Isto é uma mensagem de agradecimento do Charles. Porque foi recentemente. Portanto foi este fim de semana. Implementado o certificado SSL. Que é o certificado de segurança. Portanto HTTPS. E está a agradecer a todos os afiliados. Que vestiram a camisola. E estão a promover a Edit Profits. Então cá está. Este é o meu back office. O que eu tenho de fazer. Após um registro. Partindo do princípio. Que nós somos um membro novo. É. Portanto. Querendo fazer a ativação. Aparece aqui então. Na página de entrada. Aqui inativo. E que queremos ativar. Comprar as shares. Shares. São parcelas. Que nós compramos. Parcelas de 45 dólares. Cada. Que nos depois dão rendimento. Em função da quantidade de shares. Que nós tivermos. Este valor. Aqui. É o valor que eu ganhei. Cá está. Portanto. 4 dólares e meio. Por ter referido uma pessoa. Recebo 10% do valor. De aquisição dele. E. Do rendimento. Das. Da. Da. Publicidade. Portanto. Que é dividida. Pelos membros. Aqui. Mostra. Quantas shares. É que eu tenho. Eu adquiri. Duas shares. No dia 16. De maio. Entretanto. Já fiz um levantamento. De 10 dólares. E tenho mais 10 dólares. Para poder levantar. Levantamento mínimo. São de 10 dólares. Tem aqui. O histórico de pagamentos. Portanto. Cá está. 90 dólares. No dia 16 de maio. O histórico. De levantamento. Portanto. Pendente. Completo. Ou. Rejeitado. Completo. Cá está. Um levantamento. Aqui temos o balancete. Portanto. O valor. Da minha conta corrente. Aqui em. Detalhes da conta. Podemos então. Definir. Os nossos detalhes. Aliás. Aparece aqui. Logo no início. Que. Os detalhes. Ainda não estão completos. Porquê. Porque faltam. Os meus dados. De endereço. Mas podem acrescentar aqui. Uma fotografia vossa. Aqui. Os detalhes. Da vossa morada. Os processadores. De pagamento. Portanto. E posso. Referenciar aqui. Portanto. Para. Permitir. A segurança. Uma segurança maior. Que é. Sobre o IP. Ou seja. Ele registra o IP. Em que nós. Usamos. Constantemente. E assim que. Se trocarmos de computador. Troca de IP. Ele vai nos. Enviar um e-mail. A confirmar. Que estamos a aceder. Através de outro IP. E se nós queremos realmente. Aceitar. Esse acesso. Os detalhes. De segurança. Portanto. Podem. Escolher aqui. A password. Alterar a password. Podem. Acrescentar aqui. Uma segunda palavra. Pass. E depois. O pin. De transação. Para uma maior segurança. No caso. Do levantamento. O histórico. Da nossa conta. Portanto. Aparece aqui. Então. O registro. Através deste IP. O verificação. Por e-mail. A compra. De duas shares. Alterar a password. Alterar a palavra. Secundária. Adicionei. O pin. Fiz um login. Outro login. Outro login. E assim. Fiz o levantamento. Fiz o levantamento. E aqui novamente. Os logins. Depois temos aqui então. O setup. Portanto. O registro da publicidade. O que é que eu fiz? Acrescentei então. Este negócio. Da Bank on Traffic. Como pode adicionar. Outro negócio qualquer. Porque. Nós temos. 2000 créditos. Gratuitos. E. Podemos. Atribuir o negócio. Que bem quisermos. Se quisermos. Depois alterar. Basta chegar aqui. E clicar em. Editar. Podemos. Acrescentar aqui também. Um. Solo Add. Aqui. Podemos. Criar um banner. Deste tamanho. Ok. E. Definimos aqui o tamanho. E cá está. Nós para. Colocarmos este. Esta publicidade ativa. Temos de pagar. 350 dólares. A semana. Este. É o pagamento. Que depois é. Dividido. Com. Todos os membros. O mesmo acontece. Com este tipo de banner. 125 por 125. Podemos também. Comprar. Add Frame Border. Que é outro tipo de publicidade. Que aparece. Na parte. Cá está. Eu criei. Mas não. Paguei. E depois temos aqui. Para promover. Este negócio. Temos então aqui. Diversos banners. De vários tamanhos. Basta copiar. Este código. E colar. Numa das vossas páginas. De internet. Falar amigos. Portanto. Temos aqui. Isto pré-definido. E podemos então. Chegar aqui. Nome. E o e-mail. E enviar. Temos aqui. As pessoas que referimos pessoalmente. Se estão ativas. Ou não. Depois. A genealogia. Ok. Portanto. Tenho três membros. Posso também comprar. Publicidade. Para e-mail. Ok. Então. Pago. 109 dólares. E é. Enviado um e-mail. Com a minha publicidade. Também este valor. Será depois repartido. Por todos os membros. Para ver. Publicidade. Que é esta. A minha tarefa diária. É isto que eu tenho que fazer. Para ter. Direito. Aos rendimentos. Fica ativo durante 24 horas. No caso de passar. Por exemplo. 25 horas. E não tenham visto. A publicidade. O que vai acontecer. É que. Aquela hora. Que deveriam ter visto. E não viram. Não ganham. Mas passam a ganhar. A partir da 25ª hora. Para a frente. Ok. Portanto. Vocês não perdem. De ganhar dinheiro. Demora. É mais um pouco. A recuperar. Esse mesmo dinheiro. Portanto. Vindo aqui. A dashboard. No meu caso. No meu caso. Diz que. Tenho de ver. 10 anúncios. Antes que acabe. O relógio. Portanto. Ainda tenho. 6 horas. 9 minutos. E alguns segundos. Portanto. Eu não vou ver. Para já. Esses anúncios. Ok. Vou só ver. Mais logo. Caso não queiram ver. Diariamente. Podem comprar. Umas férias. De uma semana. Em que. Se adquirirem. Por 25 dólares. Podem. A semana. Podem. Durante uma semana inteira. Não ter que ver. Esta publicidade diária. Mas. Sinceramente. Não custa absolutamente nada. 10 minutos por dia. Ver 10 anúncios. Ou seja. Ver 10 banners. E. Em que nós vemos. Clicando aqui nos banners. Clicamos. Em cada uma. Em cima. De cada um deles. Aguardamos. 4, 5 segundos. Fechamos a página. E voltamos ao banner. Seguinte. E. Assim que este for visualizado. Depois aparece. Visited. Ok. E fazem isto tudo. A estes 10. Banners. Que aqui estão. O que eu vou fazer. Neste momento. É. Uma vez que tenho aqui. 10 dólares. E 46 cêntimos. Para levantar. Vou então. Fazer o levantamento. Deste mesmo valor. Clico então. O mais importante. É no caso. De quererem. Partilhar o link. Com os vossos amigos. Para que eles se registrem. Esse link. Está presente. Aqui em baixo. Cá está o link. É só copiar. E enviar. Para os vossos amigos. Eu quero então. Neste momento. Levantar o dinheiro. Portanto. 10 dólares e 46. Como paguei com Paysa. Só posso levantar. Através do Paysa. E. Vou então. Fazer o levantamento. Pede-me aqui então. O pin de segurança. Processar. E cá está. Agora é mesmo só. Aguardar. Até receber o dinheiro. Espero ter sido útil com este vídeo. Caso tenham alguma dúvida. Não hesitem. Entrem em contacto comigo. Terei todo o gosto. Em esclarecer-vos as dúvidas. Que bem entenderem. Relativamente. A Edit Profits. Já sabem. Se gostarem do meu trabalho. Cliquem em gosto. E. Subscrevam o meu canal. E partilhem com todos os vossos amigos. Porque toda a gente merece. Ou é merecedor. De conhecimento. Até uma próxima.